O Alentejo dos Cantos Verdejantes Os Prados e Montes Ai, revê-los, quem deras O Alentejo dos Ombir das Abelhas Voando de Flor em Flor Nos Rebanhos de Ovelhas E os Safões do Pastor Alentejo, meu Alentejo A condição onde eu nasci Alentejo, meu Alentejo Apesar de longe eu não te esqueci Alentejo, meu Alentejo Eu dava tudo para te ver aqui Alentejo, meu Alentejo Quantos saudades eu tenho de ti Alentejo, meu Alentejo És terra de boa gente E gente de bom coração Tudo em ti é diferente Terra da minha paixão Alentejo, meu Alentejo A condição onde eu nasci Alentejo, meu Alentejo Apesar de longe eu não te esqueci Alentejo, meu Alentejo Eu dava tudo para te ver aqui Alentejo, meu Alentejo Alentejo, meu Alentejo A condição onde eu nasci Alentejo, meu Alentejo Alentejo Alentejo, meu Alentejo Apesar de longe eu não te esqueci Alentejo, meu Alentejo Eu dava tudo para te ver aqui Alentejo, meu Alentejo Quantas saudades eu tenho de ti Alentejo, meu Alentejo Quantas saudades eu tenho de ti Quantas saudades eu tenho de ti Quantas saudades eu tenho de ti